Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos então para a nossa última aula, basicamente a última aula do curso, também a última aula dessa semana, onde a gente vai tratar agora, fechar esse assunto de análise combinatória estudando o assunto de combinações, tá bom? Bom, então aqui pessoal, imagina que a gente tem um conjunto A, tá certo? Que é um conjunto formado por N elementos distintos e que a gente considere R um número natural menor ou igual do que N, ok? Então a gente chama de combinações dos N elementos tomados R a R aos subconjuntos de A que tenham exatamente R elementos, ok? E aqui pessoal, eu, digamos assim, que eu ressalto aqui uma palavra que é a palavra subconjuntos. Perceba que quando a gente trata de combinações, nós estamos falando de subconjuntos de um conjunto que tem uma certa quantidade de elementos, ok? E vamos lembrar que na notação que nós utilizamos para conjunto, a ordem na qual os elementos são apresentados não importa, tudo bem? Então ao passo que nos arranjos e nas permutações a gente trata de N-uplas, né, ou de R-uplas de elementos de um conjunto, aqui quando a gente trata de combinações, nós estamos tratando com subconjuntos do conjunto que tem a R elementos, ok? Então perceba que nos dois conceitos anteriores, né, que foram objetos de estudo das nossas aulas anteriores, importava a ordem na qual aparecia os elementos dentro da N-upla, né, obviamente, e aqui por se tratar de conjuntos, então não importa a ordem na qual os elementos aparecem, tudo bem? Muito bem, então uma vez essa observação sendo feita, né, vamos ver agora aqui um exemplo. Então imagina que você tem um conjunto com quatro elementos, A, B, C e D, ok? Um conjunto A maiúsculo. Pois bem, as combinações desses elementos de A tomados 2 a 2 são o quê? São todos os subconjuntos que você consegue formar com esses elementos, que tem exatamente dois elementos, onde esses dois elementos são distintos, ok? Então quais seriam, né? Seriam, os subconjuntos seriam A e B, A e C, A e D, B e C e C e D, tá certo? Muito bem, então no exemplo acima a gente perceba que a combinação AB, o conjunto formado por AB é a mesma coisa que a combinação BA, porque como conjunto esses dois objetos aqui são iguais, tá certo? Diferente seria se nós tivéssemos aqui a dupla, né, o par ordenado AB e aqui se nós tivéssemos o par ordenado BA. Aí esses dois objetos seriam diferentes, mas aqui sendo eles conjuntos, então de fato trata-se do mesmo objeto, ok? Logo, apenas para ressaltar mais uma vez, as combinações não levam em conta a ordem na qual os elementos aparecem, tudo bem? Muito bem, então vejamos agora uma fórmula, né, que nos permita calcular a quantidade de combinações que existe dentro de um conjunto quando você considera esses elementos tomados, digamos assim, combinados em uma certa quantidade de elementos, né? Muito bem, então vamos supor aqui novamente que nós tenhamos um conjunto A formado por N elementos distintos, tá certo? E que R novamente seja um número natural menor ou igual do que N, tá certo? Muito bem, então a notação que nós temos para a combinação desses N elementos tomados R a R, né, ou seja, para a quantidade de subconjuntos que pode se formar com esses N elementos, que tenham exatamente R, cuja quantidade de elementos desse conjunto seja exatamente de R unidades, tá certo? A notação que nós temos para isso costuma-se adotar uma dessas duas aqui, né, ou é combinação de N tomado R a R, ou então esse parênteses aqui N, R, tá certo? Muito bem, então como que a gente constrói, na verdade, como que a gente deduz, né, uma fórmula que nos permita construir essa combinação, né? Bom, é óbvio que a gente já tem um certo background, né, que a gente pode utilizar, que são as fórmulas de arranjo, de permutações, e de fato é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, observe uma coisa, olha, para cada combinação desses N elementos tomados R a R, digamos, A e 1, A e 2, até A e R, tá certo? Onde todos esses elementos aqui são distintos entre si. Perceba que para cada permutação desses R elementos aqui, nós obtemos um arranjo diferente dos N elementos do conjunto tomados R a R, ok? Perceba que nós temos N elementos no conjunto, os arranjos desses N elementos do conjunto tomados R a R, eles são justamente as R-uplas de elementos que se podem formar com esses N elementos, aonde eles serão todos distintos entre si, ok? Então, fixado uma combinação, se a gente, digamos assim, embaralhar, para cada fórmula, para cada forma de embaralhar esses elementos, a gente vai ter um arranjo diferente desses N elementos tomados R a R, ok? Ocorre que a gente sabe quantas são as formas de você permutar esses elementos e a gente sabe quantos são os arranjos desses N elementos que nós temos distintos tomados R a R, ok? Então, perceba, se para cada combinação, fixado uma combinação, se para cada permutação dessa combinação, né, você tiver um arranjo, então isso significa que a quantidade de arranjos ele é igual à quantidade de combinações multiplicado por R fatorial. Por que R fatorial? Porque R fatorial, ele, na verdade, expressa para a gente o número de permutações que nós temos desses R elementos distintos, ok? Então, com isso, com esse raciocínio, a gente pode deduzir que a quantidade de arranjos desses N elementos tomados R a R é igual a R fatorial vezes a quantidade de combinações desses N elementos tomados R a R, ok? Só que a fórmula para o arranjo é conhecida. Nós já conhecemos a fórmula para o arranjo, né? Seria o arranjo dos N elementos tomados R a R é justamente, pelo conteúdo da aula passada, é igual a N fatorial dividido por N menos R fatorial, certo? Então, se a gente voltar aqui e perceber que a gente, na verdade, está querendo exibir uma fórmula para a combinação, perceba que a combinação dos N elementos tomados R a R é igual ao número de arranjos dividido por R fatorial, certo? Com isso em mente, quando a gente substitui aqui o arranjo dos N elementos tomados R a R pela fórmula dele, que é coisa que a gente viu na aula passada, a gente chega à conclusão que a fórmula para a combinação dos N elementos tomados R a R será o quê? Será N fatorial dividido pelo produto de R fatorial vezes N menos R fatorial, que é o que está escrito aqui, tá certo, pessoal? Então, com isso a gente conseguiu, a partir da fórmula das permutações e dos arranjos, a gente conseguiu deduzir a fórmula também para as combinações dos N elementos tomados R a R, tá certo? Muito bem, então vamos agora aqui para um exemplo de utilização disso. Então, eu ressalto para vocês uma vez mais, pessoal. O conceito de combinação, ele se aplica quando nós vamos resolver problemas envolvendo combinatória, aonde não importa a ordem na qual os elementos estarão dispostos ao longo dos conjuntos, tá certo? Então imagina, por exemplo, que você tem um departamento com 15 funcionários e você deseja formar uma comissão com 4 pessoas, ok? De quantas formas distintas isso pode ser feito? Veja, quando você tem uma comissão formada por 4 pessoas, não importa a forma como você lista essas 4 pessoas dentro da comissão, que a comissão em si seria a mesma, tá certo? Então perceba que não adianta a gente tentar usar o conceito de arranjo para resolver esse problema, porque a gente estaria tratando comissões aonde o elemento, por exemplo, imagina que você tem o elemento A, B, C e D dentro dessa comissão. Então essa comissão, ela seria supostamente distinta da comissão B, A, C, D. Coisa que não ocorre, de fato, porque quando você tem dentro de uma comissão, o que importa realmente são os elementos que integram essa comissão e não a ordem na qual eles estão dispostos, ok? Então aqui o conceito adequado de combinatória para se resolver esse tipo de problema é de fato o conceito de combinação. Muito bem, então perceba que cada comissão que a gente pode escolher ela dá origem a uma combinação desses 15 funcionários tomados 4 a 4. Então no final das contas, tudo o que nós precisamos fazer é calcular as combinações de 15 tomado 4 a 4. Quantas são? Ora, segundo a fórmula anterior, a gente vê que isso é 15 fatorial dividido pelo produto de 4 fatorial por 15 menos 4 fatorial, ok? Ou seja, vai ser 15 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 11 fatorial. Certo? Bom, escrever 15 fatorial é uma coisa muito grande. Se você for fazendo a calculadora, vai dar um número imenso. Então aqui é muito mais fácil, primeiramente, a gente simplificar aquilo que der para simplificar. Então perceba que 15 fatorial é a mesma coisa que 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11 fatorial que nós também temos aqui embaixo. Esse 11 fatorial vai cancelar com esse e aí fica o produto desses números dividido por 4 fatorial, ok? Efetuando aqui todos os cálculos, a conclusão a que a gente vai chegar é que nós temos 1.365 comissões diferentes que se pode criar, comissões de 4 pessoas dispondo-se desses 15 funcionários. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Um outro exemplo agora dentro da geometria, tá certo? Bastante diferente do anterior, né? Quantas diagonais nós podemos traçar em um polígono regular de N lados? O que é um polígono regular de N lados, né? É um polígono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos congruentes, ok? Então, veja bem. Imagina que nós temos aqui um polígono que tem uma certa quantidade de lados, né? Nós queremos saber quantas diagonais a gente pode traçar. Ou seja, quantos segmentos ligando vértices desse polígono, de maneira que esses dois vértices escolhidos não são adjacentes. Porque se você escolher dois vértices adjacentes do polígono, quando você traçar o segmento de reta entre eles, você, na verdade, vai ter um lado do polígono. Você não vai ter uma diagonal do polígono, ok? Então, perceba o seguinte, que fixados os dois vértices, o segmento de reta traçado entre esses dois, ele dá origem ou a uma diagonal ou então a um lado do polígono, ok? Bom, então note ainda que o segmento traçado entre os vértices AB é o mesmo segmento traçado entre os vértices BA. Então, aqui perceba que não importa a ordem na qual nós vamos escolher esses dois elementos entre os N vértices que nós temos no polígono. Tudo bem? Isso é bastante importante. Então, não importa a ordem na qual isso será feito. Então, perceba que é o seguinte, bom, se você considerar a família dos N vértices que nós temos no nosso polígono, a pergunta que fica é quantos são os segmentos de reta que se pode fazer ligando dois entre esses caras aí, tá certo? Dois elementos distintos entre esses vértices. Bom, eles serão tantos quanto são as combinações desses N vértices tomados 2 a 2, ok? Ou seja, será justamente N fatorial dividido por 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial. Tudo bem? Só que tem uma coisa, quando a gente faz esse cômputo, dentre essas escolhas que nós fazemos, a gente sabe que também tem os lados contabilizados, porque quando a gente escolhe vértices que são adjacentes, o segmento de reta ligando os dois vai ser, na verdade, um lado. Então, desse total que a gente acabou de calcular, a gente vai ter que descontar, ou seja, a gente vai ter que subtrair a quantidade de lados que tem esse polígono, ok? Então, quando a gente for fazer os cálculos, no final das contas, será o quê? A combinação total que a gente acabou de calcular menos a quantidade de lados que tem no polígono, que são N. E aí, se a gente for simplificar isso aqui, isso aqui ficaria N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial, que vai cancelar com esse de baixo, por isso que o numerador fica assim, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então, a gente vai subtrair N, né? Colocando tudo no mesmo denominador, vai ficar N que multiplica N menos 1 menos 2 vezes N, o que, por sua vez, é igual a N ao quadrado menos 3 vezes N dividido por 2, tá certo? Então, esse daqui que é a quantidade de diagonais distintas que se pode traçar dentro de um polígono regular que tenha N lados, tudo bem? Muito bem, mais um exemplo agora. Então, vejamos, imagina que no espaço nós tenhamos 7 pontos distintos, entre os quais não existem 3 deles que são colineares, ou seja, dentre esses 7 pontos, você jamais vai encontrar 3 deles que estejam em cima de uma mesma reta, certo? Então, a pergunta que fica é quantas retas pode se traçar passando por 2 desses pontos? Novamente, um problema de geometria, ok? Então, perceba, aqui nós temos 7 elementos, uma forma de fazer isso é o quê? É traçando todas as retas, e aqui estão todas as retas, e depois sair contando, tá certo? Percebe-se claramente que essa tarefa é muito árdua, né? Se nós tivéssemos mais pontos, a tarefa ficaria ainda mais difícil. Então, pessoal, isso daqui não é uma maneira viável de a gente resolver esse tipo de problema. Usando a análise combinatória fica muito mais simples. Por quê? Perceba que, para cada 2 pontos que a gente considera dentro desse total de 7, nós vamos ter uma reta distinta. E por que para cada 2 a gente tem uma reta distinta? Porque não existe 3 pontos desses que permitam a mesma reta, que pertençam à mesma reta, ok? Se por um acaso existisse, quando você pegasse dentro desses 3 qualquer combinação de 2, ele sempre dá origem à mesma reta, coisa que não ocorre aqui nesse problema, tá certo? Então, no final das contas, como não existem 3 pontos colineares, para cada combinação de 2 pontos dentre os 7, teremos uma reta distinta das outras. Ou seja, no final das contas, e também lembrando ainda o seguinte, que perceba que a reta que passa pelo ponto AB é a mesma reta que passa pelo ponto BA. Então, aqui não importa a ordem na qual a escolha é feita, tá certo? Não importa a ordem na qual você vai dispor os dois elementos dentro desse universo desse 7. Portanto, o que a gente precisa fazer é calcular o número de combinações desses 7 pontos tomados 2 a 2 e fazendo os cálculos, a conclusão é que a gente chega de 21 retas distintas que nós conseguimos traçar, tá certo, pessoal? Bom, então perceba que esse conceito de combinação, ele é muito, digamos assim, eclético, né? A gente consegue resolver problemas tanto de contagem quanto de fato problemas assim ligados à geometria, né? É que de fato esses problemas ligados à geometria, eles se reduzem a problemas de contagem no final das contas, né? Mas perceba como é que as combinações foram usadas para diferentes tipos de problema, tudo bem? Então, espero que vocês tenham aproveitado bem todas as aulas, que vocês tenham bastante sucesso aí na caminhada de vocês, nas avaliações e também nas outras disciplinas do curso e, por fim, na vida profissional que vocês terão aí depois do final do curso, tá certo, pessoal? Muito obrigado, foi um prazer trabalhar com vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigado!